Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez um vídeo bem especial que nós vamos falar do Kasato Maru, que é um parque em Sorocaba, mas que é uma homenagem a imigração japonesa no Brasil. Então, nós vamos primeiramente explicar o nome. O nome Kasato Maru advém justamente do navio que em 1908 transportou o primeiro grupo de imigrantes japoneses veiculado ao acordo estabelecido entre o Brasil e o Japão. Lembrando, gente, que por ter sido o primeiro oficial, não quer dizer necessariamente que nunca veio nenhum oriental, nenhum japonês para o Brasil, ou pessoas com descendência de japoneses, até porque os portugueses por si só já tinham escravos japoneses no passado, então podiam ter vindo portugueses que eram mestiços de japoneses e também nada impedia japoneses de virem sozinhos como marinheiros. Porém, o Kasato Maru foi o primeiro que transportou os imigrantes japoneses nesse acordo que foi estabelecido entre o Japão e o Brasil para eles virem aqui trabalhar, a maioria na roça. E é interessante porque o Kasato Maru foi originalmente um navio russo chamado de Kazan que foi utilizado como um navio hospitalar durante a guerra russo-japonesa. No final da guerra, passou para os japoneses como indenização de guerra ou talvez foi capturado, alguma coisa assim. Ele foi adaptado para seu navio de passageiros e transportou soldados que tinham combatido a Manchura de volta para o Japão. Em seguida, passou a ser utilizado como transporte de imigrantes japoneses para o Havaí em 1906 e para o Peru e o México em 1907. E a gente já está vendo aí, gente, essa questão que é muito interessante porque eles foram justamente para outros lugares também, ao 1906, para o Havaí, que fica nos Estados Unidos, em 1907, para países como Peru, México. Porém, só veio para o Brasil, no caso, em 1908. E lembrando, gente, que qualquer coisa vocês podem dar uma checada mais a fundo no próprio site migraçãojaponesa.com.br que tem que falar sobre toda essa questão da batalha, da luta, do suor do povo japonês que veio para o Brasil. Bom, continuando, em 1908, ele trouxe o primeiro grupo oficial de imigrantes japoneses para o Brasil que, inclusive, vocês podem buscar nos arquivostado.sp.gov.br para saber mais sobre isso. A Secretaria de Agricultura, que tem as diretorias de terra, colonização e imigração. Aí você vai no arquivo do ano de 1908 para você poder ter mais informação. Mas, enfim, em 1908, né, ele trouxe o primeiro grupo oficial de imigrantes japoneses para o Brasil. A viagem começou no porto de Kube, que fica lá em Kansai, e terminou 52 dias depois, no porto de Santos, em 18 de junho de 1908. Vieram 165 famílias, cerca de 781 pessoas, que foram trabalhar nos cafezais do oeste paulista. Alguns imigrantes japoneses chegaram ao Brasil e ao Kassatomaru, e até chegaram a fundar uma colônia gêcola na fazenda Santo Antônio, no atual município de Conceição de Macabu, então distrito de Macabé, no estado de Rio de Janeiro. Entretanto, foi a chegada deste primeiro grupo trazido pelo Kassatomaru, que iniciou o fluxo contínuo de imigração de japoneses para o Brasil. Eu vou dar uma lida aqui no que diz a Prefeitura de Sorocaba sobre o Parque Kassatomaru. Kassatomaru é um parque aberto localizado no cruzamento das avenidas Antônio Carlos, Comitre e Washington Luiz, inaugurado em 2008, em homenagem à centenária da imigração japonesa no Brasil. Os projetos arquitetônicos e paisagísticos do parque trazem elementos presentes da cultura e da religião do Japão. O espaço é temático em homenagem à centenária de imigração japonesa do Brasil, com o portal Tori, globo terrestre metálico, espelho d'água, ponte Taikobashi, deck de madeira, pista de caminhada na área verde, ao redor do lago, as cerejeiras e arbustos de espécies típicas de jardins japoneses. Também possui luminárias estilo Suzuranto, Toro e Cascata. No mês de julho é realizado no ano do Parque, um dos maiores eventos culturais realizados, a etnia oriental, a festa da colônia japonesa de Sorocaba. Gente, nesse caso, as imagens que vocês veem no vídeo, não está tão cuidado, porque como não houve esse ano o evento, meio que deixaram assim, mas quando tem o evento fica tudo bonitinho. A festa é organizada pela União Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira, e para serviria como prefeitura de Sorocaba. Interessante, né? Mas enfim, fica no bairro do Parque Campolim. E como vocês podem ver, gente, é maravilhoso, é muito bonito. E mesmo nesse período que não teve a festa, o festival, por causa da pandemia, você ainda assim consegue ter uma visão bem interessante. Fica mais bonito, é claro, quando tem um evento, né? Porque fica mais bem cuidado, porém, é um passeio interessante, não paga nada. E eu achei bem interessante porque, principalmente para mim que fica perto, né? Mas para você que mora em Sorocaba ou região, ou que mora no estado de São Paulo e está de passagem e quer dar uma olhada, né? É bem bacana e você vê vários detalhes, né? Da cultura japonesa lá, é um pedacinho do Japão em Sorocaba. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e de praticar sempre o idioma ou procurar sempre mais sobre a cultura japonesa. Eu faço vídeos sempre tanto de cultura japonesa quanto de língua japonesa, né? Do Licas de Japonês. E vocês podem até comentar o que vocês acham mais interessante, se é a questão do idioma ou se é a própria questão da cultura. Eu gosto de fazer sobre os dois. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima!